Olá pessoal, bora reagir a mais um vídeo aqui do canal Revista Oeste, mais uma vez entrevista com o Nicolas Ferreira. Eu acho que assim, o deputado que eu mais gosto aí é o Nicolas Ferreira, né? Fala a verdade, você vê que ele tem caráter, é um dos poucos, tem mais gente ali com caráter, tem mais gente ali que fala a verdade, tem mais gente ali que tenta lutar pelo povo. Mas é uma minoria tão pequena que acaba não conseguindo fazer nada, né? Porque é como se fosse os 300 contra 35 mil persas, né? Aí fica difícil, aí fica complicado, né? Impossível 300 vencer 35 mil persas, como diz aquela piada daquele humorista lá, né? Quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste, o link tá na descrição. Deixa o seu like e se ainda não for inscrito aqui no nosso canal e puder tá dando essa ajuda aí pra gente, se inscreva, acione o sino. E vamos assistir essa entrevista com o deputado Nicolas Ferreira, um provável futuro presidente do Brasil no futuro, né? Sim, aí tá reconhecendo o óbvio, né? O ato de domingo realmente foi grande. Boa noite, boa noite a todos os espectadores da Oeste. De fato, dia 25 de fevereiro de 2024 foi um dia histórico para o Brasil. Demos um recado aos poderosos que querem tirar da nossa liberdade, que desejam calar seus opositores, né? Perseguir quem discorda de suas posições, que aplicam penas desproporcionais a cidadãos comuns, por mera vingança pessoal, de que nós existimos. Muito embora eles dizem que nos derrotaram, mas nós estamos vivos, temos personalidade, né? Somos humanos e não vamos desistir tão fácil como eles almejam. E também um recado para nós mesmos, como eu disse ali no meu discurso, para que a gente se fortaleça, para que a gente saiba que nós estamos em uma maratona, não em uma corrida de 100 metros, e que depende, de fato, de milhares de pessoas para poder mudar isso para isso. Foram diversas tentativas à esquerda para poder minguar a manifestação. Uma hora eram trovoadas, uma hora era previsão de chuva, uma hora era dizendo que haveria diversas torcidas organizadas com manifestação na Paulista. Inclusive, disseram que, se dissesse um ai contra o STF, que sairíamos de lar preso. Ou seja, toda uma tentativa frustrada de minguar a manifestação, porque, de fato, tinha ali aproximadamente um milhão de pessoas na Avenida Paulista. Uma manifestação pacífica. Não se viu absolutamente nada quebrado, nada depredado, como aconteceu diversas vezes com manifestações da esquerda, com os blocos, ou manifestações do MST, quando queimavam pneus em rodovias, bem diferente. Nós, mais uma vez, mostramos que a direita consegue fazer um movimento gigante, pacífico, e com um verdadeiro líder da nação, chamado J.M.S. Bolsonaro, que convidou os brasileiros a irem às ruas para poder ouvir um recado muito importante da parte dele e da parte de outras pessoas que estavam ali compondo aquele caminhão e representando ali milhões de pessoas. Quando a população de bem se reúne sem filtrados, a ordem é mantida. Ana Paula, sua pergunta ao deputado. Boa noite, Nicolas. Obrigada pela entrevista. Muito bom ter você aqui com a gente. Deputado, a minha pergunta é muito direta. Nós sabemos, o povo brasileiro já entendeu, que tem muito político que surfa na onda do Bolsonaro, que sobe no caminhão, sobe no palanque e chega ali na hora de votar, vota com o centrão, vota com a esquerda. não é o seu caso que sempre mostra os seus votos nas suas redes sociais, o Marcelo Van Raten, o próprio Ricardo Salles, mas nós sabemos, a população já entendeu que tem muita gente que faz isso, que o discurso na rede social ou ao lado do Bolsonaro é um, mas na hora de apertar ali no voto contra a esquerda nefasta, eles acabam fazendo algum tipo de acordo. como minar isso, Nicolas? Como dar mais publicidade para esse tipo de político morno, eu diria, né? O brasileiro está cansado desse político morno que fica em cima do muro quando, na verdade, precisa dizer a que veio, né? Como representar o Brasil ali e os seus eleitores na Câmara dos Deputados. Boa noite, Ana Paula. É sempre um prazer ser entrevistado por você. De fato, a população brasileira tem aberto seus olhos com relação às pessoas que têm preço e não têm valor. E esses deputados, de fato, mostram isso claramente quando mudam seus votos por conta de emendas, quando eles retiram suas assinaturas, como, por exemplo, agora, o Planalto fez uma ameaça aos deputados que aqueles que retirarem assinaturas do pedido de impeachment sofreriam retaliações, seja de emendas, enfim, é o modus operandi do governo democrático da República Popular Brasileira. E essas pessoas, obviamente, estão sendo expostas por diversas vezes. Você vê listas de deputados que não assinaram o pedido de impeachment ou que retiraram suas assinaturas, enfim, por mera pressão aqui do governo. E nós sabemos que as pessoas estão atentas e as eleições estão próximas, seja as eleições municipais, seja as eleições federais. Nós temos uma ferramenta que logo mais nós iremos divulgar que mostra todas as votações tanto de senadores quanto de deputados com relação ao governo e como eles votaram com a oposição. Eu, por exemplo, votei 100% contra as pautas do governo. Não tem uma votação minha sequer que votou juntamente com o Lula. Muitas pessoas podem dizer que isso é um possível radicalismo, de que pautas boas para o Brasil precisam ser votadas junto com o Lula. Quando nós olhamos para o projeto, de fato, não há nenhum tipo de benefício para o Brasil. Pelo contrário, este governo de agora só pensa em arrecadação porque ele gasta sem nenhum tipo de responsabilidade. Já fez diversas manobras fiscais e a gente sabe que eles estão simplesmente preocupados do poder pelo poder. Então, uma estratégia, por exemplo, abrindo aqui para vocês o que eles fazem aqui na casa é a seguinte. eles colocam um projeto terrível, mas colocam ali um inciso pequenininho na lei dizendo que aquilo dali irá beneficiar os atletas ou se não vai beneficiar as pessoas com deficiência física e você, parlamentar, fica retraído de votar contrário a isso. Mas o projeto é horroroso. Mas eles colocam isso, utilizam essas pautas como uma maneira de pressionar os deputados a votarem a favor até mesmo porque quem em sã consciência votaria contra, por exemplo, um financiamento para uma questão social ou para poder ajudar atletas. Mas nós sabemos que as pessoas estão, obviamente, se inteirando do que acontece na política e que, de fato, há aqui mesmo no Congresso e principalmente no Planalto uma horda de ratos que a todo momento estão preocupados com seus próprios umbigos, com seus próprios interesses e não com os interesses do Brasil. Então, essa ferramenta nós iremos divulgar ela com mais, digamos, com mais publicidade para as pessoas acompanharem e fiquem atentos porque se talvez na tua cidade, no teu estado, as mesmas pessoas se mantiveram no poder e nunca mudou nada, é porque está na hora de mudar os nomes que estão aí no poder da política. Passamos de 100 mil telas, 50 mil likes, vamos continuar ampliando o nosso alcance aqui. Piotr, sua pergunta. Deputado, boa noite. Seja bem-vindo uma vez mais aqui em Oeste Sem Filtro. Eu queria fazer duas pequenas perguntas. A primeira é, como vencer a resistência que vem, por exemplo, da presidência da Câmara ou da presidência do Senado quando a gente fala do Congresso Nacional? A gente vê que há um posicionamento tanto de Arthur Lira quanto de Rodrigo Pacheco que não dá espaço para a oposição. Em que pese o fato do esforço dos senhores em fazer da manifestação que demonstra claramente onde é que está a boa parte do povo brasileiro, isso está muito claro. Mas há ali um problema. A segunda coisa é como conversar com as pessoas mais jovens. O senhor é um dos mais jovens parlamentares da história do país. O senhor é jovem, tem comunicação com jovem, tem a capacidade de conversar com esse público. Como é que o senhor pretende lidar para explicar exatamente o que está acontecendo no país, sobretudo para os mais jovens? com relação à primeira pergunta, de fato, me surpreende o silêncio dos presidentes de cada casa, por exemplo, com relação à resolução do TSE agora aprovada, de que basicamente a jornalista da Globo News, se é que eu posso chamá-la de jornalista, disse com todas as palavras que basicamente é o texto ipsis literis do que foi rejeitado aqui no Congresso. Ou seja, é claramente uma usurpação do poder judiciário feita, que deveria ser feita pelo Legislativo, já derrubada pelo Legislativo e que mais uma vez rasga a nossa... Mas é aplaudida pelos tais jornais escravos que nós temos aqui no nosso país. Ou seja, basicamente reduz ao pó o Congresso Nacional. São desrespeitos com os deputados federais, com os próprios senadores, que são os verdadeiros legítimos para poder legislar aqui nessa nação. Então, assim caminha o Congresso Nacional. E, de fato, espero que tenha aí futuramente presidentes mais alinhados com os nossos ideais, até mesmo porque sem um presidente de cada casa fica muito difícil seguir com qualquer pauta aqui no Congresso. E quero dizer que hoje nós temos uma grande quantidade de deputados, conservadores, de direita, mas que é mais do que nós já tínhamos há 20, 30 anos atrás, mas ainda não é o número ideal. E nós esperamos que nas próximas eleições, em 2026, por exemplo, nós façamos o presidente do Senado, porque nós estamos vendo a consequência que é de ter um presidente que basicamente se curva aos mandos e desmandos do Poder Executivo. Então, como modificar isso? De fato, não vai ser a curto prazo. Acredito que a manifestação desse final de semana deixou isso bem claro, de que não era uma manifestação para buscar soluções histéricas ou até mesmo momentâneas, mas que é para poder deixar bem claro para as pessoas de que nós temos uma longa caminhada a trilhar e espero que esta casa aqui seja cada vez mais ocupada por pessoas sérias e honestas que preocupam com o Brasil. Eu confesso para vocês que a palavra que eu mais escuto aqui em Brasília é Brasil. O que eu mais escuto aqui muitas vezes é emenda. O que eu mais escuto aqui, de fato, é interesses próprios e, graças a Deus, nós estamos mostrando à população brasileira que é possível fazer uma política sem tomar lá da cá, que consegue representar as pessoas sem vender a tua alma praticamente em troca de migalhas que brevemente irão passar. Com relação à juventude, eu tenho 27 anos, muitos dizem que eu tenho a cara mais nova do que isso, eu agradeço, não tenho vergonha da minha juventude, pelo contrário, teria vergonha de defender uma ideologia falida como a do comunismo e eu acredito que comunicar com o jovem não é diferente do que comunicar com qualquer um outro. O jovem gosta de autenticidade o jovem gosta de pessoas criativas, o jovem gosta de estar atualizado e ele gosta de defender uma causa e durante muito tempo nós não podíamos ser jovens e políticos a não ser se tivesse uma força e martelo ou uma imagem de Che Guevara no peito. Isso foi alterando ao longo dos tempos e assim como Bolsonaro fez na política, Olavo de Carvalho fez também na filosofia, hoje nós temos diversos jovens que frequentam aqui, por exemplo, o meu gabinete que consomem literaturas que são conservadoras ou ao menos literaturas que não são pautadas pela esquerda. Então você tem hoje adolescentes conhecendo Roger Scruton, Jordan Peterson, Russell Kirk, Olavo de Carvalho, essa juventude ela está mais atenta à verdade. Então quanto mais genuíno você for, mais você irá ganhar a juventude. Então durante muito tempo o PT fez um trabalho muito específico em cima da juventude porque nós jovens temos força. Eu comparo a juventude como se fosse a perna do Roberto Carlos, inclusive a única esquerda que funciona no Brasil foi a perna esquerda do Roberto Carlos. Ou seja, nós temos força, mas se nós não tivermos um propósito, nós não tivermos um sentido, não adianta nada. O Roberto Carlos pode ter a força que quiser na sua perna esquerda, mas se ele não direcionar para o gol, nada adianta. Então nós como juventude eu tenho conversado isso diariamente com os jovens para que a gente tenha força, tenha disciplina e mostre que é possível nós termos, principalmente para os jovens cristãos, sermos jovens com santidade porque é dessa maneira, cuidando de nós mesmos, cuidando da nossa família, as mulheres tendo filhos, amando a maternidade, não romantizando, mas amando a maternidade, os homens serem homens retos, fiéis, homens realmente retos, que dessa forma nós vamos mudar todo o cenário do Brasil. A mudança do Brasil passa pelas famílias e eu não tenho dúvidas que há uma geração agora completamente diferente, com sangue novo, para poder, sabe, deixar para trás essas, digamos, que nada tem levado essa juventude a não ser uma miséria, tanto intelectual quanto também espiritual. Então, quer convencer os jovens, seja genuíno. Nicolas, nossa audiência aqui está dizendo que você é gigante, que precisamos de mais políticos como você. Caute, só perguntam, Nicolas. Boa noite, boa noite, deputado, um prazer ter conosco aqui no Sem Filtro. Deputado, queria pegar o gancho da sua declaração, das suas falas sobre a manifestação no dia 25. A gente viu desde o dia 8 de janeiro de 2023, o povo com medo de voltar para as ruas, o povo acuado, o povo que estava titubeante, porque tinha a percepção de que podia ser preso também, como quem foi lá em Brasília. Até um seu colega, o Lindemberg Faria, falou que quem fosse para a Paulista iria direto para a Papuda, para tentar amedrontar essas pessoas. Mesmo assim, a Paulista foi lotada. Na sua percepção, após o dia 25 de fevereiro, o povo perdeu o medo de ir para as ruas, teremos outras manifestações, e também, caso os tribunais superiores atuem de forma antidemocrática, abusando do direito, indo além de suas prerrogativas, vocês estão pensando em organizar outras manifestações em defesa da democracia para demonstrar a insatisfação da população? Boa noite, obrigado pela pergunta. Nós percebemos que a esquerda fez uma pressão gigantesca para minguar a manifestação e até mesmo amedrontar não somente o Bolsonaro, mas seus aliados. Eu vi que foi uma tentativa frustrada, até mesmo porque eu quero colocar aqui dois pontos interessantes. Muitos falam que o STF está morrendo de medo da direita, e eu digo que não é esse cenário, até mesmo porque quem tem medo não faz o que eles estão fazendo com o opositor. Mas, por um outro lado, ninguém quer aniquilar o opositor se não tem medo dele, no sentido de nós somos uma ameaça para eles, de fato, para aquilo que eles querem fazer, que é, obviamente, uma ditadura com todas as letras. Então, eu vejo que a população brasileira ainda, obviamente, tem um receio. Nós temos diversas pessoas que estão presas de forma injusta, com penas que nem mesmo os mais altos criminosos do Brasil pegaram. Nós temos, por exemplo, o José Dirceu, o mentor da maior esquema de corrupção do mundo que foi o Mensalão condenado a 10 ou 12 anos. E nós temos pessoas comuns que muitas das vezes fizeram ali baderna dentro dos três poderes e estão sendo condenados a 16, 17 anos. Inclusive, nessa semana passada visitei uma moça e já quero deixar claro aqui para todos que está numa situação muito complicada, uma situação realmente de vida e de morte porque foi condenada e está numa fase processual que ainda pode ser alterada a sua decisão mas que nunca mais quer voltar à prisão e essas pessoas simplesmente estão sendo jogadas para debaixo do tapete da história enquanto criminosos, líderes de organizações criminosas estão sendo soltos e muitas das vezes não cumprindo a pena que essas pessoas pegaram. Então as pessoas continuam com esse receio mas eu acredito que a manifestação do dia 25 energizou as esperanças da pessoa. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então se nós tivermos de fato um amor pelo Brasil e um propósito o medo ele vai indo embora. Muitas pessoas dizem Nicolás você precisa pegar um pouco leve não pode falar isso e aquilo e eu digo o seguinte olha vocês gostam de mim por eu dizer as coisas que eu digo não vou servir a vocês se eu subir na tribuna e ficar calado. É claro que nós temos um equilíbrio é claro que nós temos como a Bíblia diz há tempo para todas as coisas há tempo de ser mais enérgico há tempo de se calar há tempo de paz e há tempo de guerra é claro mas nós não podemos sufocar a verdade eles sabem do nosso potencial e por isso mesmo que eles querem tanto nos calar eu fiz um vídeo por exemplo sobre a ira de Marajó a hipocrisia dos artistas do atual governo somente no meu Instagram deu mais de 50 milhões de visualizações somente um vídeo os meus últimos três vídeos postados no Instagram somam mais de 100 milhões de visualizações então eles sabem que hoje nós comunicamos para milhões de pessoas ou seja o medo também está com eles então acho que a manifestação ela quis trazer este propósito bom pessoal mais uma vez aí mais cortando o assunto só para essa matéria que está aqui um pouquinho alvos da PF ligados ao PT ligados ao vice-presidente do PT por desvios milionários alvos da PF por desvios milionários são ligados a vice-presidente do PT e aí será o que a PF vai fazer agora porque a gente sabe e a gente sabe a gente vê a PF fazendo coisas sendo mandadas por alguém e agora porque agora é do lado dele de lá do lado de lá será que essa investigação vai acabar parando será que vai sumir não não isso aí oh ei ei não oh calma aí não isso aí é mentira mentira de dindinha minha avó me dizia meu filho meu filho você vai ver coisa e eu estou vendo coisa né será que vai ser pausado será que vão ter coragem ou vai ah não vamos mandar para outra 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 área lá investigar e nessa outra área a investigação desaparecerá porque do jeito que as coisas estão acontecendo eu não duvido né não duvido as pessoas perderam confiança até nesse nome aí P.E. as pessoas o Brasil o brasileiro perdeu a confiança essa é a verdadeira realidade igual o Nicolas falou também né voltando ao assunto do Nicolas ninguém quer fechar nada ninguém quer derrubar nada ninguém quer parar nada ninguém quer que ninguém caia né a gente quer que realmente que a democracia seja vencedora nesse nesse caso aí só queremos uma normalidade só isso ninguém está lutando para derrubar ninguém só queremos que as coisas aconteçam dentro da constituição brasileira por que motivos pessoas estão se arriscando desse tanto para tentar destruir o nosso país isso é algo que eu não consigo entender estão se arriscando no nível que é correr risco gente infelizmente ou felizmente sei lá né essas pessoas que estão fazendo isso estão correndo risco risco mesmo porque pessoas não podem andar na rua essas pessoas não podem andar na rua sozinhos se andar na rua sozinhos é perigoso para elas então tem que andar com segurança porque estão causando a ira do povo brasileiro e a gente não vê eles andando sozinhos na rua porque tem medo da população porque sabe o que estão fazendo não é certo o discurso é lindo tem uma uma manada aí de de que acha maravilhoso lindo aquele discurso para a minoria porque você é uma vítima desse sistema você é uma vítima do capitalismo é mesmo é verdade e aí eles acabam pegando isso oh o Amazônia oh os Yanomans oh aquilo oh classe não sei o que lá classe isso classe aquilo e os boboca caem nesse papo furado e aí eles aproveitam para partir para cima porque se não tivesse boboca caindo nesse papo furado o medo deles seria o maior porque aí ia juntar todo mundo com todo mundo aí eles iam entrar nas rédeas por bem ou por mal pelo menos é o que eu acredito enquanto tiver a metade achando que isso está certo eles vão prosseguindo achando também que isso está certo infelizmente mas as pessoas que tem um pouquinho disso aqui elas sabem que o que está acontecendo não é certo não é certo porque nunca ninguém viu isso acontecer e a gente faz comparações com aqueles outros países lá que a gente sabe o que acontece lá e aí está complicado mas vamos torcer para que um dia isso mude no nosso país o que acontece o que